Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixinho e hoje vamos para mais um vídeo desse off-tips mano E no vídeo de hoje nós vamos estar falando, eu vou estar falando sobre algumas curiosidades Sobre a taverna aqui dos lendários, eu vou mostrar algumas coisas que poucas pessoas sabiam E vou mostrar umas áreas que são exploráveis por enquanto Que poucas pessoas também sabem que dá pra explorar Então se esse vídeo de curiosidades te der essa, já clica no gostei, se inscreve no canal E vem com o Caixinho mano, vamos que vamos Bom jovens, vamos que vamos, a primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês aqui É que algumas pessoas, tem muita gente que já sabe Quando a gente abre aqui as fortunas de Atena, a gente abre tocando, tem que ser pirata lendário Pra ser pirata lendário você tem que ter nível 50 em 3 companhias A partir do nível 50 que você tiver das 3 companhias, aqui ó, vou mostrar pra vocês Aqui ó, nível 50 em pelo menos 3 companhias Então depois que você tiver nível 50 em 3 companhias, você vai nas companhias e compra a promoção do nível 50 Que é essa daqui ó Que é essa daqui que seria de mestre, que é essa daqui do 55 Que é essa daqui que eu tenho ó, mestre desse lado direito aqui ó, mestre do ouro Ele tem mestre do ouro e mestre de todas as outras companhias Você compra essa companhia, depois de atingir o nível 50 Vem e fala com esse jovem simpático aqui E aí ele vai te dar a canção lendária Quando a gente tem a canção lendária, você vai tá apto pra abrir a fortuna de Atena E quando você toca, essa música Ela é aquela música tema do Swifties, We Shall Sail Together Tem poucas pessoas que repararam Algumas pessoas não repararam que a música que a gente toca É a música We Shall Sail Together Aqui, eu vou tocar aqui pra vocês verem ó Uma das curiosidades É que depois que você começa a tocar, você pode ir pra ela em qualquer lugar Pode ir pro seu navio E pode tocar ela lá dentro do barco E ir pra ilha tocando a música E assim vai Bom, vamos voltar lá e vamos abrir o trem lá Vamos lá Quando você começa a tocar, ele já começa com a melodia We Shall Sail Together E começa a tocar Aí a mulher fala We Shall Sail Together E quando o chão se abre, fala We Shall Sail Together Olha só Beleza? Bom, show de boleta Agora o que a gente vai fazer? Uma outra coisa que algumas pessoas não sabem Quem é lendário já sabe disso, tá acostumado Quem não é lendário não sabe É que essa parte daqui de dentro Ela é diferente em todos os outposts Não são todos os outposts que tem essa parte aqui igual De outposts para outposts e isso daqui vai mudar Beleza? Tem um outpost que essa parte aqui, ela é totalmente submersa Esse daqui ela faz umas curvinhas ali e tal Mas todos os outposts, essa parte interior aqui é diferente Quando você chega aqui, todos os outposts você tem que chegar E você vai ver uma cachoeira e você tem que cruzar a cachoeira E uma das coisas que é interessante também aqui É o seguinte Se você chegar e você chegar perto da cachoeira e não cruzar Você vai ouvir a música We Shall Sail Together Viu? Ele toca a música We Shall Sail Together Vamos cruzar aqui Bom, outra coisa que é interessante aqui Que nem todo mundo sabe É que é o seguinte Essa parte aqui de Fortunas de Atena Ela é incomum em todos os mapas Em todo local Como assim incomum? É tipo o navio Ferry of the Deminents Se todo mundo entrar Eu, se eu estiver em Dagger Tooth E o cara estiver em Galinho's Grave E entrar A gente vai entrar na mesma Fortuna de Atena Não tem uma para cada outposts Ela é o mesmo Então eu estou aqui E aí pode entrar outro Pirata lendário aqui E a gente acabar trocando aqui um PVP aqui dentro Com... De Pirata aqui contra Pirata Porque a Fortuna de Atena Ela é a mesma para todo mundo Beleza? Agora eu vou fazer um negócio aqui Que eu preciso me matar Deixa eu ver se tem Bombardeiro aqui Bom, beleza Agora Qual que eu vou mostrar para vocês Primeira coisa interessante aqui Que tem o nome do... É como se fosse um navio Fortunas de Atena, né Tá vendo? Aquele nome ali É o nome de inscrição de navios Aquele ali Esse navio aqui da frente Ele tem um negócio desse de inscrição Só que não está escrito nada Ó Não está escrito nada Descrição de navios E aquele lá está escrito Fortuna de Atena Então Dá a entender Que Fortuna de Atena Já foi um navio, né Não sei se é esse aqui Mas já foi um navio Bom, beleza Quando eu fiz um vídeo aí Uma vez eu fiz um vídeo E estava com... Com um monte de morcego em volta Eu estava lá em cima E como é que faz para subir lá em cima? Muito simples, jovens Você vem aqui Sobe na mesa Sobe na cabeça do Blind Bob É, jovens Você está na cabeça do Blind Bob Olha lá Daqui você dá um pulo para frente Beleza? Aqui você vai chegar aqui Vai pular nesse pilar aqui E vai pular para frente Subiu Aqui a gente já pode entrar aqui na cabine No capitão Para ver esse lado aqui Se eu quiser ir para o lado de fora Eu também posso ir para o lado de fora Mas não tem muita coisa aqui para mostrar Dá para eu subir aqui Pulando aqui Indo pelo cantinho Eu consigo subir Ó, subir E aqui eu posso ir Indo lá para cima Eu pulo aqui no maestro E vou andando aqui no maestro Aqui eu ando para lá E aí eu gravo Aquele vídeo que eu estou cheio de morcego ali em volta Eu gravei aqui, ó Está vendo? Beleza Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou subir naquele navio lá da frente Que tem um negócio interessante para mostrar lá Ah, só que antes é o seguinte Eu vou Eu vou subir lá naquele navio Só que eu queria mostrar um negócio também legal para vocês Eu queria morrer aqui Aqui dentro Para mostrar para vocês o que acontece Pronto, morri Morri dentro das fortunas de Athena Quando eu morro dentro das fortunas de Athena Ah, esse local que eu estou aqui O Ferry of the Damage Ele é igual as fortunas de terra Todo mundo que morre vem para cá E fortuna de Athena também Todo mundo que entra em fortuna de Athena Vai para o mesmo local É... Eu quero mostrar um negócio interessante Quando eu volto Vocês vão ver aonde que eu vou voltar Eu volto já aqui dentro de fortuna de Athena Eu não volto para o meu navio Se eu morrer em fortuna de Athena Eu já volto daqui mesmo Então se você estiver comprando alguma coisa aqui Você vê um PVP Se enfiar em um PVP louco aqui dentro de Athena Como já aconteceu comigo Na hora que eu estava gravando o vídeo O... A pancadaria vai rolar aqui dentro E a galera não vai voltar para os seus navios Dali elas já voltam ali para a entrada ali mesmo Então se você conseguiu marcar os caras ali O spawn kill dos caras vai ser bem Ali no... Na entrada de fortuna de Athena Beleza? Bom, agora eu vou passar lá para o outro lado Para mostrar um negócio para vocês Bom, beleza Aqui eu já estou aqui do outro lado Agora eu vou dar um dash ali para frente Para cair naquele barco ali da frente As pessoas podem falar assim Mas a caixa para cair nesse barco era muito mais fácil É só você subir naquela... Naquele fogo... Naquela madeira ali E pular para cá Já vou mostrar isso para vocês já Bom, esse navio aqui Ele não tem nada ali As cordas estão soltas Está tudo quebrado aqui Ele tem um timão aqui Só que a gente não consegue pegar o timão E... Essa parte aqui Dá aquela parte da cabine do capitão Que dá a volta aqui Mas a gente não consegue entrar na cabine do capitão Essa escada aqui Ela não tem colisão Se eu for voltar O jogo entende isso como tipo uma rampa Ele não me deixa voltar Porque na verdade não era para eu estar aqui Entendeu? Isso não era para eu poder estar aqui Então aqui Não dá para eu entrar Porque o teto é baixo Mas também tem tipo uma parede de colisão aqui Que não me permite entrar Da mesma forma que aqui em cima Antigamente dava para a gente descer lá E ver o navio lá por baixo Hoje em dia não tem como De maneira que quando eu estou aqui em cima Eles botaram tipo uma parede de colisão ali também Para que eu não pudesse descer no navio Mas não tem nada de mais lá Era a água lá que tinha Uns barril quebrados E desse lado daqui Eles colocaram uma parede de colisão Que eu não consigo mais entrar E nem sair por esse lado Aí caixa você está preso Não estou preso não Esse lado aqui está aberto Se eu dar um pulinho aqui Olha lá Esse lado aqui está aberto E a parte da frente do navio também está aberta Mas isso aqui também não é uma escada Eu tenho que dar um pulinho aqui Para eu conseguir subir Eles não botaram a colisão daquela escada ali Bom Por aqui Eu posso sair Pulando na água E por aqui eles botaram essa colisão louca aqui Eu vou sair ali Antigamente Vou mostrar para vocês antigamente Como é que fazia para entrar ali E aqui em Atena Quando você pula na água Eu toco a música Para a gente entrar antigamente aqui O que a gente fazia A gente subia aqui Dava um dash para lá Para aquela Para essa madeira ali E essa madeira pulava para cá E entrava E aí conseguia descer lá embaixo E tal Dentro do navio Só que hoje em dia não está Porque botaram uma parede de colisão aqui Dava também para eu fazer o seguinte Dava para eu subir nessa tocha aqui E dessa tocha aqui Eu dar um dash para lá E cair lá dentro do navio Mas como eu faria Agora tem uma colisão A única forma de entrar por aqui E não é nem entrar É dar um dash para cá Para cair ali em cima Só para você conseguir ver ali Por dentro Mas você não consegue entrar Porque eles botaram outra parede de colisão aqui E jovens Futuramente Não vai dar nem para a gente fazer isso tudo Que a gente fez aqui Eles vão botar um monte de colisão aqui Que a gente vai conseguir andar Pelas estruturas Direto aqui de dentro Aqui também é um bom lugar para você se esconder Você sobe aqui Aí você pula para lá Aí você cai aqui Você dá para se esconder aqui Enquanto os caras vende os trens aqui Você ainda tem visão aqui A certa de maluco de sniper aqui Que vai comprar lá a missão do lendário E você mata os caras daqui E futuramente Vai ter uma colisão ali Aqui que não vai permitir Que a gente suba mais aqui em cima Porque a gente vai lá para cima do navio Então se você quiser vir aqui Aproveita enquanto dá Hoje o vídeo não ia ser sobre esse assunto Sobre esse tema Só que ele acabou sendo Porque ontem Teve um bug no youtube Que o youtube saiu do ar por alguns minutos Não sei se todo mundo ficou sabendo Mas ontem o youtube bugou E ele saiu do ar por alguns minutos Toda vez que isso acontece No dia seguinte Quase ninguém recebe notificação Dos vídeos enviados Então eu fiquei meio assim Pensando Eu troquei o tema do vídeo O vídeo de hoje não ia ser sobre esse assunto Mas eu acabei fazendo sobre esse assunto Que é um assunto digamos que mais tranquilo E deixei o vídeo Que era uma matéria da IGN A IGN fez uma matéria A IGN americana Fez uma matéria A respeito do soft tips Explicando várias métricas bacanas Do soft tips E ia sair esse vídeo Na sexta Só que ele acabou sendo transferido Para a segunda Então é isso aí Essas foram as curiosidades Aqui de fortuna de Atena Se esse vídeo te interessou Se você achou daorinha Se você deu umas risadas Quando subiu na cabeça Do blind bob Já clica no gostei E se inscreve no canal E muito obrigado Por ter assistido Tamo junto Valeu Falou E até a próxima Tchau